Eita merda, rapaziada, beleza, aqui é o Michael trazendo mais um videozinho pra vocês e dessa vez Bruce Lee A lenda né mano, Bruce do Dragão, não é Bruce Lee não, é aquele pornográfico não, é Bruce Lee, beleza Vamos lá, vamos apertar start aqui, conferida, Bruce Lee Quest of the Dragon Me parece ser bom né, me parece ser Apertar start aqui, new game, vamos lá Galera, não esqueça de ativar as notificações para receber aí, para receber o comunicado quando tiver vídeo ou live do canal, beleza E não esqueça de deixar aquele like pra dar aquela força, beleza Temos aqui playifor, não sei o que significa Life point, 100 de 100, hits power, 50%, não sei o que significa Deve ser inimigos, bats, deve ser inimigos mortos ou abatidos, sei lá, zero né Movimentos aprendidos Vamos continuar jogando aqui, vamos ver Put mobs Isso aqui deve ser pra comprar, né Coins, é, conseguiu já pra comprar lá, ó Vou comprar, vou comprar então, né Sobrou 10, Dragon Top Acabou o dinheiro, tem mais nada pra comprar Eu não sei o que que é, mas deve ser coisa boa Vou continuar Correto Continuar, o load time é bem bacana Há muitos e muitos tempos Chegaram de... Lancha? Ué Aí eu não senti a lancha já Ih, agora deixa eu ver o outro Eita, tchutchuca Alora Rapaz O cara tá jogando a corda Subiu na corda, o outro ninja chegou Tá sem som, estranho, viu Brucinando aquela barrigada Ah não, ele tá treinando Tá treinando Ih, o cara jogou por trás Porra O bagulho já começou Até o headset caiu aqui, mano Tomou no queixo pra ficar malandro Ah, mas é amigo Ah, é o mestre Aí mestre, tomou porrada O vídeo tá sem sol, que estranho Ah galera, lembrando vocês que eu deixei um vídeo anterior aí Mostrando qual seria o jogo, correto? Esse aí é um do Xbox clássico Na verdade o nome não é Xbox clássico Quando a Microsoft lançou o Xbox One Que seria o Xbox One, né Que ela queria dar aquele termo tudo em um Aí botou o Xbox One Ficou meio confuso falar do primeiro Xbox, né Então eu chamo de clássico Mas na verdade você não vai escutar Beethoven no videogame, né Não é clássico o Beethoven, né Nada disso É clássico Porque pra lembrar que é o primeiro aparelho O primeiro aparelho da Microsoft, né Olha o Bruce Lee fazendo umas poses meio estranhas Esse maluco foi uma lenda, né Mas hoje em dia eu acho ele magrinho Ah, isso tudo bem Tá batendo, tá batendo Tá treinando, tá treinando sozinha É, ó Ah, eu faço isso aí também, mano Deve ser quadrado e... Quadrado pra baixo, né Aqui no botão é X Eita Ah, eu vi um filme que tinha esse chute aí Ah, eu vou cortar a animação, mano Quero porrada Ih, já tem um ninja pra mim que vai Sai, porra Caralho, bem... Bem doida a movimentação Aí, creme Gostei que barulhinho Deixa eu baixar um pouco a TV aqui Ah, movimentação Isso é bem rápido, mano Posso ficar fugindo E ó, posso ficar tão rápido, mano Que eu fico de volta deles, ó Vou deixar o ninja tonto Ó, nossa, que patadão, mano Toma, cara Ih, o que eu fiz aqui? Abaixa aqui Ó, como é que eu sou ninja Ó Ah, moleque Ó, uh, uh Uh Uuuh 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 É maneiro essa porra Grifinho meio viável, hein Uuuh Uuuh Vocês viram como é que eu finalizei, mano? Rapaz Double damage, mano Ah, é maneiro, tá ligado Parece o Final Fight do PS2 O ninja, ele deu um maior pulão, assim, ó O ninja, ele deu um maior pulão, assim, ó Toma aí Ai, o coroio tava baixo Vamo lá Vamo lá Ah, não posso ir pra lá, não? Ah, lalalalalala Ih, errei o botão Tô passeando É maneiro, fica só, tá soltinha Porra, mano Com uma porrada, eu roubei três Ah, agora ele veio Agora veio pro juiz Uuuh 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 Mano, até pra ser o bruxinho tem que ser Talvez Uuuh Eu fiquei dando esses gritinhos Uuuh Uuuh É nó do ar, né Porra É uma mulher, mano Esse ninja é uma mulher? Porra, que tá pôndo a lava Derrubi até petróleo do cara Sei lá O que o cara soltou ali Life increase, life bar Ó, apertando o start aqui, ó Customize controle, move list E move metodista Multiplayer Ah, acho que eu tenho que comprar Algumas coisas ali, ó O que sai daqui? Back, que é o seletico Caralho, dá pra bater no analógico, mano O outro analógico serve pra Ah Ih, bem bacana, hein Ó Uuuh Uuuh Vambora Vai lá que eu vou Ó, onde eu vou? Pô, a movimentação é bem gostosa de jogar, mano Quintal Tchau 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 Que pulando Como é que pulando? Opa Ah tá, é pra cá Meu Deus, ninja lá Vou ficar escondido aqui Oi Oi Tchau Que eu faço a posição de... Que posição isso aqui? Ah, tá. Tipo uma provocação. Vou fazer uma provocação aqui então. Vem aí, seus otários. Aqui, seus otários. São cegos. E são cegos, mano. Pô, a árvore é na minha frente, mano. Olha aí. E agora já era. Que coisa da puta? Ataca! Ô! Ué, vale essa porra? Ah, dois contra um? Porra! 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 Ah, vale tá parar caramba, mano. Fica da puta! Pô! Caralho! Tô meio perdido no controle aqui, mano. Toma! Pô! 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 Ah, o filho da mãe defende, mano! Porra, esse jogo tá me lembrando o Harry Potter, mano, esse cabelinho do cara aí. Oh! Mano, na moral, essa língua vermelha... Bandão! Abaixa a porra! Abaixa a porra! Ah, apertando o X, que seria o quadrado no PS, né? Ele, tipo, defende. Essa de vermelha acho que é uma mulher, mano. Na moral. Só com um corpinho muito gostosinho. Ou é um viado também, né? Não vou falar viado não, né? É homofóbico. É o que? Como é que fala, então? É uma mulher que é homem. Pronto, falei aí. Diferente. Puta puta! Que bandão você viu? Você notou essa banda? Gostou, né? Aí, até que eu tô me saindo bem com o cilindro, não? Não acha que não? Tá gravando sim, mano. Tá gravando. Gostou esse jogo aqui? Maneiro, né? Ah! Tu viu o... Nossa! Tu pegou na orelha, mano! Pegou na... Ih! Ficou brabinho! Ficou brabinho. Você é malandro! Isso abaixa porque sabe que o chute não vai pegar, né? Olha lá aqui, filha da puta, mano! Pô, o cara já entrou batendo, mano! Caralho! Ah, eu gritei encerrado. Caralho! Caralho! Porra, mano! É... Tipo que provadinha, mano. Não falta um. Vagabunda! Levanta, sua piranha. Não tô falando piranha, não, né? É ofensivo, né? Pra cachorra, nada. A cachorra pode que... Que os funkeiros gostem de chamar a mulher de cachorra, né? Você não pode chamar de cachorro, então. Piranha, não. Cachorro. Cachortão. Puta, mano! Estou roubando ali, ó! É pra mim matar, mano! Você que tá pequeno, velho! Mas só ficar... Mano! Eu ia falar galinha. Ah, essa galinha, mano! Estou de treino, hein, galera? Two lives. Tem mais galinha. Uma vida. Porra, minha mão tá pegando fogo. Porra, mano. Os caras tão zoando, velho. Vamos lá. Nossa, os caras são muito apelão, velho! Mano, são as mulheres. As mulheres tão revoltadas, mano. Só que eu votei no... Nossa, mano! As mulheres tão revoltadas só porque eu votei no Bolsonaro, velho! Puta que pariu! Tchá! 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 Como é que faz pra mudar a posição do boneco, velho? Caralho! Tchá! Ah, a voz ficheia o ''100'' Porra, eu tô apanhando mais que 7,8 T', mano! Porra, querendo você viu um chute de fogo? Tomou... Two King's Combo. UuA! Essa mãozinha tá meio te fechando. Vamos lá. Vou jogar mais um pouco. Porra, tem mais... Mano, só vem de 3 em 3, mano. Porra. Como é que faz com a gente? Estão treinando aqui. Que eu faço uma frescurinha. Ih, você viu o movimento? Uh! Né? Eu vou pegar você. Aqui é pra provocar. Vixe, é grave. Vamos lá. Nossa. Nossa, é o chefe, velho. Puta, que brilho. Caralho, mano. Que isso é a nossa porra? Tudo azul, porra. Ah, aquele cara de azul é o chefe, mano. Nossa, filha da puta. Para de apelar. Ah, acho que fica abaixado. Vamos levar a banda. Sacanagem. Caralho. Caralho. Acho que eu tô apelando pra cá. Caralho. Rigo de shoot, viu. Bigo de shoot, mano. Ai. V gegen você estava querendo me passar a banda. Aí. Eles to apelando na banda agora, tá ligado? Ah. É só no chute então mano. Chute tá mais eficaz, tá ligado? Tá geral no chute mano. Virou onda. Ferreira aquela galinha. Quer dizer, aquela moça. Nossa filha da puta. Mano, é muito confuso. Mano, é muito confuso. Ele é muito... Ah, filha da puta. Cara, o cara tá apelando embaixo, mano. Mais uma vida aí, vai. Chute relâmpago do... Do Tekken Go Fight, mano. Hum, peladinha. Quer dizer, bonitinho. Olha, tá sem sutiã. Hum, nem queria, mano. Ih, caralho. Agora quer me bater. Você quer me dar alguma coisa? Braba, hein. Não pode bater o manelão. Caralho, meti um combo, mano. Vem, tio, vem. Vem pra cá, vem. Vem, vem, vem. Vem que eu tô bolado. Ô, ô. Assim. Ah, tá caixona. Porra! Só até o sutiã, velho. Ó. Ih, correu o peidor. Hum. Reboladinho dela. Galerinha, vou fechando por aqui, beleza? Deixa aquele like aí, pro vídeo ficar muito tenso, né? É uma play info. Dá pra comprar mais coisas, né? Até que eu joguei bem, sabia? Gostei, hein? Se gostou. Beleza, galera? Deixa aquele like aí. Tamo junto. Se quiserem detonar do jogo, deixa nos comentários. E não esqueça de ativar o sininho pra receber notificações quando tiver novos vídeos, né? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Vou ali e já volto.